A história de Criciúma ganhou mais um registro escrito, né? O livro Criciúma, uma história para todos, reuniu pesquisadores da Secretaria Municipal de Educação. O lançamento aconteceu na semana passada e agora os exemplares serão distribuídos para as escolas municipais de educação básica. Conforme a gerente pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, a Silvana Bento, o livro é um material bem lúdico e pedagógico. Olha que bacana! Os profissionais realizaram uma pesquisa em diversos documentos e quenografias para elaborar o exemplar. A obra engloba desde os primeiros habitantes, os povos indígenas e o seu contato com os colonos, passando pelos movimentos migratórios, os quais contribuíram e ainda contribuem para o desenvolvimento social e econômico e as modificações do município durante os anos. Além de reunir fotografias, informações sociais, econômicas, geográficas, infraestrutura e administrativa de Criciúma. Bacana esse registro!